Fazer a festa e animar junto com vocês Pra fazer a festa Pra deixar a noite mais agitada Mais alegre e cheia de vida Com vocês Cleber Oliveira, com você Cleber É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Se inscreva no canal 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 E agora o que que eu faço com essa solidão? E agora o que que eu faço com essa solidão? E agora o que que eu faço com essa solidão? E agora o que que eu faço com essa solidão? Sejam todos bem-vindos ao nosso show Nosso show é simplesinho Então se preparem que a nossa noite vai ser linda e cheio das bênçãos de Deus Por falar em bênçãos de Deus, por falar em bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo O nosso show, o nosso show, o nosso show será abençoado ou não? O nosso show será abençoado ou não? Que o nosso show será abençoado ou não? O nosso show é 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 abençoado ou não? Deixa eu Berlamar Senhor Derrama o seu amor Agora eu peço para que vocês me ajudem a pedir as bênçãos de nosso Senhor Para a nossa banda Esta banda que viaja a todo o Brasil Levando alegria, levando amor e emoção A nossa banda será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor A nossa banda será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu amor Agora vamos pedir as bênçãos Para esta cidade linda Esta cidade acolhedora Esta cidade que está fazendo aniversário Completando 131 anos Pedralva Parabéns a todos os moradores Desta cidade que faz aniversário Parabéns a todos vocês E vamos celebrar com muita festa Com muita alegria Os 131 anos de Pedralva E pedindo muitas bênçãos Para nosso Senhor Jesus Cristo Esta cidade será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Esta cidade será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor E eu tenho certeza Que nós já recebemos muitas bênçãos Que Jesus e Nossa Senhora Já derramaram sobre nós Todo o amor e todas as bênçãos do céu Olha que noite linda Olha que público maravilhoso A gente olha no enxergo final da festa Isso, pra mim, é bênção Muitas bênçãos de Nosso Senhor E é por isso que eu digo Já derramou sobre nós Todo o seu amor Já derramou Já derramou Já derramou Sobre nós o seu amor Já derramou Já derramou Já derramou Sobre nós o seu amor Os aplausos pra nós Senhor Jesus Cristo A gente não começa o nosso show Sem primeiro pedir a bênção de Deus Pai Pedir a bênção da Mãe Aparecida Pedir a bênção de nosso irmão mais velho Jesus Cristo Porque é graças a eles Que a nossa vida continua Então precisamos agradecer sempre É o seguinte Vocês tão vendo que tem um rapazinho na bateria ali? Tão vendo? Esse menininho é o José É o José, é o meu filho Agora eu vou pedir um favor pra vocês Vocês me ajudam a comprar o leite pro José Que ele tá mamando 4 litros de leite por dia É Aí nós vem que a José ajuda o papai a vender CD Vem aqui com o papai, vem aqui Aí eu trouxe o CDzinho pra vender Só falar com a Marlene Custa apenas 10 reais E no final do show Quem tiver com o CD vai lá no camarim que eu vou autografar Viu? A Marlene tá aí na frente Que vai andar entre vocês também Com o CDzinho na mão Ô José, é verdade que você mama 4 litros de leite por dia? É Tá vendo? Cês acham que o doido criança não mente Cê tá mamando bastante, né? Né É Fica caro, não fica? Fica assim Fica assim Aí fala pro povo Compre o CD do papai Oi, papai Pra ajudar a comprar o meu leitinho Cacete Isso Ah, bem que ela se esqueceu de dar oi pro povo Fala Oi, minha gente Oi, gente Gente bonita Eita Gente ajeitada Eita Isso Fala E eu sou macho Sou macho E eu sou bom de briga E lá O louco José, tem bastante mulher bonita aqui na festa? Tem Tem Quantas tu vai arrumar hoje? Quantas? Três Três, ô louco Cê não tá fraco, não? Aquela morena serve? Não sei, aquela morena Tá ali, serve? Ali, ó Serve? É Serve? É O que serve? É, quer dizer que pronto Já arrumou uma Farta duas agora Até o final do show Você arruma mais duas Fala pro povo Eu tô aqui tocando bateria com meu pai Pai E eu vou mandar uma música boa pra vocês agora Cês, olá, olá Ih, senta na sua bateria Se você mandar um som Aí manda uma música caprichada mesmo, hein? Ih, senta aí Isso Vamos ver Opa Cuida, calma Pela batida da bateria O Igor vai saber qual é a música Bate a bateria, quero ver Toca aí Qual é a música, Igor? É só fazendo, amor Então vai lá A galera da internet O meu abraço Obrigado pelo carinho Nós estamos em Pedrava Transmitindo nosso show ao vivo Segura meu povo Todo mundo dançando Uhul Basta, vai quebrar Quando nós nos conhecemos Começamos a morar Não demorou muito tempo Para a gente se amarrar Se eu queria, não queria Era só o começar Foi ficando diferente Veja hoje como está Se eu chego às 20 horas Ela vem me perguntar Já passando a minha noite Eu esperava pra jantar Eu cansado do serviço Ela nem deixa eu falar Eu não sei onde ela acha Tanto nome pra chegar De repente ela grita E começa a dizer Volta lá para os seus amigos Que são tudo pra você Essa turma de malandro Todo mundo é vagabundo Os seus parentes não prestam Ela acaba com o meu mundo Já não sei o que fazer Vai aqui o meu protesto É só fazendo amor Que ela diz que ainda presto Se eu chego às 20 horas Ela vem me perguntar Já passa da meia noite Eu esperava pra jantar Eu cansado do serviço Ela nem deixa eu falar Eu não sei onde ela acha Tanto nome pra chegar De repente ela grita E começa a dizer Volta lá para os seus amigos Que são tudo pra você Essa turma de malandro Todo mundo é vagabundo Os seus parentes não prestam Ela acaba com o meu mundo Já não sei o que fazer Vai aqui o meu protesto É só fazendo amor Que ela diz que ainda presto É só fazendo amor Que ela diz que ainda presto Cavalo pulou comigo Me derrubou uma grama Comigo não houve nada Pois sou um peão de fama Mas a mineira de Pedrava Me deixou aí sim Fiquei seis dias de cama Aqui tá bom Mas só falta você Aqui tá bom Mas só falta você Aqui tá bom Mas só falta você 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 Meu bem Meu coração bate mais forte Seu Quando eu te vejo Mas quando eu vejo você Meu coração bate mais forte Seu Quando eu te vejo Mas quando eu vejo você Será que é bom Não sei Será que é paixão Talvez Só sei Que é bom Demais Será que é bom Não sei Será que é paixão Talvez Só sei Que é bom Demais Aqui tá bom Mas só falta você Aqui tá bom Mas só falta você Aqui tá bom Mas só falta você 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 Meu bem Aqui tá bom Mas só falta você Aqui tá bom Mas só falta você Aqui tá bom Mas só falta você 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 Meu bem Que gostoso Pedrava Poder ficar pertinho De vocês Dançar um forró Agarradinho Essa noite gostosa De sábado Será que é amor Será que é paixão Talvez Só sei Que é bom Demais Será que é amor Não sei Será que é paixão Talvez Só sei Que é bom Demais Só falta você Aqui tá bom Mas só falta você Aqui tá bom Mas só falta você 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 Meu bem Só falta você Só falta você Só falta você Só falta você Pra noite Fica melhor ainda Vamos dançar Você Você Vai Aqui tá bom Mas só falta você Aqui tá bom Mas só falta você Aqui tá bom Mas só falta você 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 Meu bem Quem gasta de música Animada Levanta a mão Quem gosta De arrastar o pé Até sair o sarto Da botina Faz barulho Vocês gostam? Até você Menininho Gostei Você tá igual O José Tem canivete Ah lá José Tem canivete Igual o seu Cadê o seu canivete Você trouxe? Trouxe Cadê? Eu não tô vendo Tá aqui Ah tá aqui Aí Pergunta pro povo Gostou da música? Vou mandar outra Agora 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 Aí Sabe a música que o José gosta? Essa aqui ó Como é que é mesmo? Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de Boi Eu vou pra onde a minha mulher Boi Depois vai cantar ela né? Vai lá Pede outra música lá pro São Paulo Fala pro Ibo tocar outra música Combina outra música com o Ibo lá Eu falo mais ou menos assim Oh morena vomita de pedrava Quando te vi meu coração bateu forte De tanta paixão ficou pequeno Depois que você foi embora É só ausência Tô morrendo de saudade Acho que vou beber veneno Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo a noite Café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre Eu tenho medo Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo a noite Café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre Eu tenho medo O homem quando leva O fora da mulher Fica desnorteado Morrer logo ele quer A mulher que eu amo Hoje me deu fora Eu decidi morrer Só não vai ser agora Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo a noite Café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre Eu tenho medo E quando leva O fora da mulher Fica desnorteado Morrer logo ele quer A mulher que eu amo Pagoou meu coração Eu decidi morrer Mas não é hoje não Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo a noite Café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre Eu tenho medo O homem quando fica